Bendita a dor, me deixa em paz Bendita a dor, me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, assim demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão solo Sem amor e paz É brilhante na cor pra corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na dança Deixa essa menina solta Cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares Namoradeira que quando corre pra descansa Deixa essa menina solta Chega, chega nas estradas E não vale nada Ela joga nas estradas Sem mentira pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão solo Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra não ter dinheiro pra viver tão solo Sem amor e paz Sem expectativa, saturação da vida Sem expectativa, saturação da vida Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas E não vale nada Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão solo Sem amor e paz Um, 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 um